Música Olhando assim até parece que estamos na recepção de uma farmácia de manipulação comum. Mas basta observar os detalhes. Aqui na verdade fabrica remédio para quem tem penas ou pelos. Na farmácia veterinária, manipulação veterinária, a gente tem algumas facilidades que acabam ajudando no tutor a dar o medicamento para o animal e facilitar a administração para o animal e até a aceitação do animal. Então alguns casos que a gente tem, por exemplo, a gente tem microcápsulas, que são cápsulas bem pequenas, que você acaba não encontrando normalmente em uma farmácia humana. Tem toda a questão, para você fazer um medicamento e uso veterinário, você tem que ter a licença do MAPA. Geralmente as farmácias humanas não têm essa licença. Então isso é um outro diferencial que acaba sendo importante quando o tutor vai decidir onde comprar o medicamento do animal. Então a certificação pelo MAPA é uma exigência de legislação e as farmácias veterinárias precisam ter, ou que vendem produtos veterinários, precisa ter a licença do MAPA. Na farmácia voltada para os pets, o protocolo de higiene também é rígido. Só entra no laboratório quem veste touca, luvas, jaleco e proteção para os sapatos. Exigência também com a matéria-prima que chega. Antes de virar medicamento, tudo passa por análise. Aprovada, segue para o almoxerifado. O farmacêutico responsável por esta farmácia de Campinas explica que alguns produtos são específicos para os animais. Não usamos nada relacionado com açúcares, por exemplo. A questão de... Os shampoos, por exemplo, eles são shampoos neutros para a pele do animal, que são preparados adequadamente para cada um dos usos que vão ser realizados. Outros medicamentos, como cápsulas, ou até mesmo a parte líquida que a gente tem, suspensões, ou até emoções, são preparadas pensando no uso do animal e facilidade do tutor também para administrar esses medicamentos. A produção é toda manual e pede atenção. Com a receita na mão, o profissional pesa cada componente. Matéria-prima misturada é hora de ser inserida na cápsula, que é a mesma dos seres humanos, formada de gelatina. A diferença aqui são os tamanhos. Apenas para os animais existe esta pequenininha, a chamada microcápsula, facilitando assim a ingestão do bichinho, principalmente dos gatos, que não gostam nem um pouco de remédio. Quando se fala em medicamento manipulado para os pets, o que chama a atenção é que ele pode ser personalizado como estes biscoitos. Da panela quente para a forma com o molde de ossinho. Alguns minutos na geladeira e pronto! Tá aí um belo biscoito! Mas esse aqui não é qualquer biscoito, viu? Dentro dele tem medicamento. Ao invés de colocar naquelas famosas cápsulas, nesse caso, foi colocado todo o remédio dentro do biscoito, facilitando aí principalmente a vida do tutor na hora de dar a medicação. Até porque esse biscoito, ele é bem macio e olha, ele quebra. A gente quebra, só que ele não esfarela assim, não perde nada do remédio. Para o tutor, isso aqui é uma maravilha. E para o animal, então, melhor ainda. Até porque esse biscoito é feito à base de ração e tem vários sabores. Nesse caso, é carne, agradando bastante o bichinho. Normalmente, os laboratórios são organizados em salas para produtos sólidos, de onde saem as cápsulas e os biscoitos. E a parte semissólida, local para a produção de pomadas, shampoo, como este aí, e espuma de limpeza para as patas. Sucesso entre os tutores, principalmente neste período de pandemia. A gente não manipula nada se não tiver a receita do veterinário. Então, essa é uma exigência que é da franquia. Toda manipulação que a gente é feita, a gente tem sempre a receita do veterinário para conferir a dosagem, a indicação, a forma de administração. Isso acontece independente de qualquer necessidade do cliente. E o remédio também sai com a assinatura do farmacêutico responsável? Isso. Em todas as unidades, nós temos os farmacêuticos. Isso também é uma exigência do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Então, para a manipulação de medicamentos, existe a necessidade de um farmacêutico responsável técnico. Então, em todas as farmácias, independente se são humanas ou veterinárias, sempre vai existir a figura do farmacêutico, que é responsável por toda a administração, a aderência de seguir as normas e boas práticas de manipulação, e também responsável pela parte técnica, treinamento das equipes. Toda a equipe é treinada. Então, isso é o farmacêutico que é responsável. A gente trabalha muito em parceria com os médicos veterinários para a facilidade de administração, novas necessidades que às vezes surgem, novas experiências ou novos ativos que aparecem no mercado. Existe uma troca de experiência entre esses dois profissionais que facilita muito depois a administração do medicamento pelo animal. E este é um mercado que está com tudo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o mercado PET voltado a cuidados com a saúde cresceu 17% em 2020, se comparado com o ano anterior. O mercado PET, de um modo geral, no Brasil tem se evoluído e tem um crescimento até significativo ao longo dos últimos anos. A procura por medicamentos personalizados e especializados para PET também tem acontecido e aumentado, até por uma questão de facilidade de administração. O que não acontece quando isso é vendido, por exemplo, para uma farmácia humana que não tem, por exemplo, o biscoito, ou tem a cápsula micro, ou algumas facilidades específicas para animais. Então, a farmácia veterinária veio para suprir essa necessidade dos clientes e facilitar a administração do medicamento para os animais para que consiga seguir com o tratamento prescrito pelo veterinário. Legenda Adriana Zanotto